Bang, bang, o metrô que é meu o quê? Sangue! O quê? Vem por quê? Então o quê? Que dá pra matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Mas eu me perguntei o que seria o mundo Se no final das contas não tivesse o princípio de uma propriedade Eu quis pensar isso demais, mas eu deixei de cogitar E quis criar isso na minha realidade Mas isso nunca acontece, porque eu sei bem Olha pra umas coisas e diz, isso é meu também Porque no fim de tudo o universo é assim Daqui a pouco a gente se pergunta o quê que a gente tem Mas então, eu já falo na função Porque eu tô chegando a ser como é que é o dom da improvisação E muitas vezes os caras que falam desse jeito São os verbos daqui a pouco que não aplaudem seus irmãos Então, o quê que a gente tem? A gente tem flow, tem métrica e conteúdo E dessa forma mesmo, se você tá na batalha Rimando em cima do beat, pra você isso é tudo E dessa forma eu sempre tô falando Você falou de até propriedade, mas olha só Comprou isso Tem gente que tá dentro da quebrada E pela própria propriedade Vai se matar até por isso Eu também, só que quando eu tô fazendo E muitas vezes eu já me entreguei Foi nessa praça, não adianta nada Ter flow, tem métrica e no final de tudo Você continuar com uma ideia fraca Então, essa é a parada que eu digo Porque eu tô chegando, se mata e não é bandido A ideia não é fraca, eu vou te responder A ideia só é fraca do ponto que você vê Eu tô falando mesmo, mas olha só Vou dizer, a ideia é fraca porque na sua vida não vai caber Na verdade é fraca sim, porque aqui eu tô na pista Eu não vou aplaudir uma ideia que muitas vezes me prejudica Essa é a verdade que eu falo nessa fita Não adianta eu falar isso se eu não honrar minha pista Se você aplaudir a ideia que vai te prejudicar Você tem que pelo menos parar pra pensar E dessa forma, parceiro, eu nunca tô à toa Você tem que ir aplaudida e a menos a pessoa Eu sei, eu não aplaudo a pessoa Porque no fim de tudo eu sei que eu tô no meio dessa batida Entendo muitas coisas, tem até ponto de vista E mesmo assim ainda tem preto que se acha bolsonarista Essa é a parada que eu digo, porque aqui eu tô sempre no caminho Você tá falando isso, eu tô aqui mostrando apenas o pergaminho E eu não vou aplaudir tal Jojo Toddynho Realmente, essa fita aí é muito louca E tem gente que só usa pra falar merda na boca E dessa forma eu tô falando, você vê depois Realmente, o preto que a cedição é um real vinte e dois Marilho pra botão! Foi marilho pra botão! Tem gente no município, mas time não E se terminar com mas tem Health E eu acho que o meu manu Rico foi Villar o barulho e mão pra cima Son! Ro Lis O Rico e Aldz A gita E aí geral, com a mão pra cima Quero oacakero com a mão pra cima Tudo5 Taca rimacots que troca a resposta E aí geral, com a mão pra cima Até quandoنت morre Pra batalha pra colocar a banda Fui pra falar Deixa eu ver Vai fumar o naguet E fazer algum Cadê o nariz, filho? Cê tá de caralho, cê vai trocar a drocar a dro, pro, pro, pro! Fato de política, eu sempre tô mostrando que na rima eu sempre tenho a resposta Tem gente que acha que o político é um tabon E tem gente que pensa isso e acaba votando em um bosta Dessa forma mesmo eu tô falando que assim Política não acrescentou nada na minha vida Por isso que dessa forma nesse assunto não se confunda Pode? Bah? Tá ligado que agora é sem mancadas? Tem gente que defende a política E tem político que acerta uma cadeirada Dessa forma, parceiro, não sou o gal Mas esse modo beat eu ensino Para esses caras não cantarem para o maçal Eu sei, mas quando eu tô fazendo, tá ligado? Tem muitos caras que nunca honram o seu valor Eu sei muito bem que na quebrada Dessa conta, essa educação da libertad Nem o inimigo quer se tornar um opressor Pera aí que não tem caô Mas eu explico dessa forma, assim, vindo um argumento Eu sei que muitas vezes eles ficam cadeirados E a gente tá querendo só cadeirar a porra do tempo É isso que se torna quando a gente faz Porque a educação, às vezes, nunca vem pra pista Porque no fim de tudo eu sei ver que tem os caras Que ainda tão fechando com racista Isso é triste, dessa forma mesmo Eu vou tentar falar que minha rima é vítima Tem gente que acha que é um opressor E tem gente que é opressor que até se faz de uma vítima Tá ligado que eu não sou louco? É, e eu sempre desde pequeno Sempre aprendi a identificar ovelha e louco Eu sei muito bem que um acesse essa vista Mas agora eu vou fazendo essa aqui que é instrumental E no final de tudo eu não sou ninguém pra julgar Porque eles vão se resolver logo no juiz final Então, essa é a parada que eu falo No final de tudo essa história eu tô frustrado Porque eles vão se achando a vítima E no final de tudo eles vão parar igual o Bolsonaro Eu não ligo, na verdade eu ligo sim Porque tá ligado que essa ideia nunca vai ser burra É, cê tá entendendo? Se o opressor quer tentar atrasar minha vida Meu parceiro, vai acabar tomando surra Oh, por isso que eu ligo Minha mente virou uma arma e caiu atirando Dessa forma mesmo se eu caio pode pague E em cinco segundos o Rick tá levantando Eu sei bem, você pode tá surrando Mas eu sou diferente porque eu mantenho sempre minha disciplina No final de tudo eu nunca venho com violência Se eu quero acabar com isso eu continuo na minha língua E no final de tudo essa é a parada Não adianta nada sem se pagar de mais chance No final de tudo nunca chega com nada nessa batalha Na batalha eu não acredito Mas fora disso se tentar cê vai tomar E dessa forma meu parceiro eu sempre tô articulando Não tô falando de vocês, tô falando de os caras lá Mas olha só, pode pás Dessa forma Essa é minha canção Eu sempre tô atacando com a minha mente e com a rima Mas nunca posso parar, talvez Mas eu sou diferente Por que eu to fazendo? Nessa batalha cê sabe que eu sempre escanto Eu sou diferente por que eu sou inteligente Eu sou inteligente por que eu sou inteligente Eu sou inteligente e defleta pelos campos E são assim que formam Por que no fim de tudo eu to sempre lá na margem Mas no final de tudo eu pego isso e uso aqui na de verdade Por que eu sei que eu vou honrar a minha marginalidade Terceiro! 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 E aí, família, quem quer Terceiro hoje faz barulho? E aí, Gera, pra encontrar tudo isso! Não sei fazer a nãoição de outro bit nova, volta não, né? Eu vou fazer um monte de fita. Um chão pra sempre. Aquela Life, meu! ... e matou é bem vinda, é castelo forte! É a que mais forte ainda. A batalha do metrô e matou é bem vinda. É castelo forte! É a que mais forte ainda! Uou! 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 Vistar em 3, 2, 1 Vistar em 3, 2, 1 Mas pode falar, eu sou sagaz Eu sei que o preto com uma arma na cintura assusta Eu sei que é capaz dessa forma Mas olha só, nunca vou olhar pra trás Porque eu sei que o Henrique com rima assusta bem mais Dessa forma mesmo, eu sou capaz Estou treinando muito para poder chegar e aumentar meu conteúdo Porque sempre tá fluindo, no sangue tá correndo E tem tanta gente que tá caindo e se erguendo Com o ego, que a muralha vai cair Tipo a muralha de Jericó que caiu ali Dessa forma eu tô mostrando, pode falar que é preto Se que tenta se levantar, eu abaixo teu ego Mas tem falas de ego, mas aqui não sou prepotente O preto que vence, ele incomoda muita gente Então é jabotu, é a parada Eles pegaram isso, irmão, aqui eu tô fazendo improvisada Eu sei que no final a ideia é oriunda Tem uns burros, fuzil na mão e outros com guarda-chuva E sabe bem qual é a história que nunca muda? É que o preto tá morrendo e a ideia sempre é ofusca Eu tenho guarda-chuva, mas essa é a parada Mas é só pra me proteger de tanta água que cê fala A minha arma assusta Se tiver pantilado, a gente entrega e fica chuva Mas então eu vou falando esse aqui que é o argumento Ah, mas não tá faltando porque só temos os 3% Mas eu te digo, agora que é hoje Pode até falar umas águas, mas eu sou uma água doce Mas pode falar que agora a gente escapa A água tá faltando porque tem fogo na mata E dessa forma mesmo que vai te diluir E os 3% de corpo que na água vai te diluir Eu sei bem, mas eu tô fazendo que aqui eu sou potente Cê sabe muito bem que aqui ainda é quente Mas eu já vou fazendo desse, essa é a ligeira Porque eu sei que no final de tudo derrete a geleira A geleira, por isso o coração ele é frio Mas esse não derrete, todo mundo já viu Dessa forma, pode falar que eu tô na pista O coração é frio e minha mente já tá fria, calculo isso Mas o meu coração nunca se dissolve Porque eu sei que as suas ideias aqui só tem umas merda Porque no fim de tudo você tem um coração de gelo E meu coração tá sempre coberto por pedra Barulho pra botana É assim mais família, tem mais gente aqui Barulho pra botana Começando porque terminou que as cruzando Foi feirar o barulho, mão pra cima A gente vai poder ficaram ali Rumo Rui 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 Dั้os Rui Rui É isso, para a próxima fase, muito barulho, muito arrepai Cunha where Rui Caralho